Música 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 Deus se enlouca em nosso amor Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Se é que agora Amor é tudo Se não posso dançar Há muito menos Deixar o amor Você pode ter um milhão de amor Mas se não é tudo Você não vai achar Amor é tudo Você não vai achar Você não vai achar Você não vai achar Você não vai achar Tem uma cadeira Pesarela Deus nasce Quer ter dormido E sempre na peleia Terceira da peleia Ele não vai achar Quer ter dormido E sempre na peleia Terceira da peleia Não vai achar É um dia Que você não vai achar Você não vai achar E sempre na peleia Se você não vai achar E quando o seu corpo Vai fechar Eu faço um reinaço Eu não vou achar 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 O meu nome é muito bom, mas agora não é melhor Seu carinho, quando está, está aqui, você chama Este é o portão do céu, é que o meu nome é De novo, se for pra nossa, e o meu nome é Não interessa se é louzado, é aqui no céu Arriba, o meu nome é o portão de Jesus Arriba, o meu nome é o portão de Jesus Arriba, o meu nome é o portão de Jesus Igualdade, o meu nome é oorto Seu carinho, quando está, está aqui, você chama Quando mais sua vivência é do homem da nossa Chegou de uma poupança, o bebê não tem como um homem do homem Não interessa o ser rezar, é pelo seu valor A idade do amor é importante na nossa vida Vem pra cá, vem pra cura, vem pra cura A vida pode me pijama, ó, ó O bebê tão bom vem pra cura pra cura, vem pra cura Tchau, tchau, tchau.